Caraca, velho, que que é isso? Uma cobra com asas, velho, que é de sal 4? Nem sei se eu falei direito, velho, tá, eu não aguento, você sabe que eu não aguento, você tá vendo que isso é montagem, né, todo mundo me mandando essa parada aí, falando, aí biólogo, explica essa aí, cara, quero ver tu explicar essa, pegaram a cobra com asas, meu irmão, já pensou em cobra com asas, só picava no pescoço, hein, velho, caraca, acabei de pensar besteira agora, meu irmão, sai de mim, quinta série, olha só, gente, ou ela comeu uma galinha e ficou com a asa pro lado de fora, ou alguém amarrou ali uma pena de galinha, uma asa de galinha, tá vendo ali, amarrado, tem até o, dá até pra ver, cara, onde tá ali, amarrado, só isso, é um fake, é um fake, ok, fake, 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 ó lá, tá amarrado, ok, tá amarradinho, deu pra ver aqui, ó, a cordinha, ó, tem uma cordinha, entendeu? Sim, é uma píton, é uma píton, beleza? É uma píton de estimação, essa é uma píton de estimação, e aí alguém fez isso aqui pra filmar, essa não é uma píton, a coloração dela não é comum na natureza, existe, mas não é comum, é uma píton, e aí o cara fez essa gracinha, colocou na internet, e aí todo mundo me marcando, dizendo, olha aí, biólogo, até que enfim, a criatura lendária, a fênix, aí o, meu amigo, fênix era uma ave, né, segundo a lenda, e não uma cobra, ah, uma cobra que voa, pô, ela voa, tem asa, mas tá na água, pô, não podia nem ter colocado numa água transparente, pra depois fazer uma edição do tipo assim, caraca, tá voando, não? Mas o pior de tudo é a galera, né, tipo, caraca, olha só, aí, aqui dá pra ver o, aqui dá pra ver legal, o que tá amarrado, aqui, ó, o cordãozinho aqui, velho, ó o cordãozinho aqui, cara, dá pra ver tudo, não é possível, velho, mas ainda bem que tem uma galera que desconfiou também, olha lá, já viu o vídeo do biólogo, eu duvido que isso aí é real, pois é, cara, não é real, tá bom? Então, essa é uma pitomóloga, pitom vitatis, é aquela mesma pitom que causa grandes problemas lá nos Everglades, é, você não sabe essa história não? Pois é, nos Estados Unidos, a galera levou a pitom pra lá, a história principal é de que ela estava numa espécie de zoológico e tal, né, e aí teve um furacão lá, destruiu tudo e fugiram 10 ou 30 pitons, mas a gente sabe que existe um outro lado também, lá nos Estados Unidos, é meio que, assim, moda, rola solto esse lance de comprar animal exótico, inclusive você consegue comprar legalizado, mamba negra, e eu não tô zoando, e aí o que acontece é que a galera também, depois de comprar os animais, o bicho cresce, porque quando é filhotinho bonitinho, e joga lá nos Everglades, joga lá e o bicho se vira, só pra você ter uma ideia, já encontraram lá suculida amarela, já encontraram pirarucu e por aí vai, cara, eles vão colocando bicho extremamente exótico lá e lá é legalizado, então o que aconteceu foi que a pitom bivitatis se espalhou lá nos Estados Unidos, ela pode ter, ela faz partenogênese, ou seja, pode ter filhotes sem o pai, e por onde ela passa 95% da fauna silvestre deixa de existir, porque ela devora todo mundo, ela é um predador terrível e não tem predador, come até alligator, então é sinistra pra caraca. Bom, desvendado aí pra vocês, o que vocês acharam? Escreve aqui embaixo pra engajar o vídeo.